Oi, aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai falar sobre os favoritos do mês de setembro. Setembro foi o caos na minha vida, eu me mudei no meio da confusão, teve maratona, mas foi meio que a maratona que deu uma salvada no ritmo das minhas leituras, porque como tava uma confusão no resto da minha vida, apesar disso eu consegui fazer mais ou menos o mesmo número de leituras que eu faço num mês normal por causa da maratona, né? E fiz algumas boas leituras que eu vou compartilhar com vocês. Trouxe cinco livros, o quinto ainda tô pensando, tá? Vamos discutir juntos aqui, provavelmente no vídeo resenha também, mas vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês foi um surto vindo direto da maratona, porque assim, eu começava a ler esse livro, parava de ler o livro, começava a ler o livro, parava de ler o livro, e eu não conseguia avançar, não conseguia passar na página vinte e poucos do livro. Aí, nos 48 do segundo tempo da maratona, eu resolvi pegar Foundryside, porque eu falei assim, não tem, não é possível, eu preciso dar andamento nesse livro. E aí, eu comecei do começo de novo, e aí, eu passei na página trinta, e na página trinta começa a dar explicações, e são explicações sensacionais sobre essa história. Esse livro vai ser publicado aqui no Brasil ano que vem pela editora Morro Branco, aliás, foi uma confusão mental, inclusive, que eu fiz, porque eu achei que ele vinha logo aí. E aí, depois que eu vi que só era dois mil e vinte e um, mas eu tinha ganhado esse livro, então, de presente de um apoiador aqui do canal, e aí já tava aqui, então, vamos ler, vamos ler. E aí deu toda essa confusão. Esse é um mundo bem interessante, tá, gente, com uma configuração bem diferente. É um livro com representatividade, é um livro que, eu acho que, eu falei isso no vlog que eu falei sobre ele, que foi o 92, se você quiser ir lá ver mais sobre esse livro, que é assim, você aparece a primeira pessoa, e você pensa, nossa, você veio ser o parromântico da protagonista, hein, tem cara de parromântico. Não é o parromântico. Aí aparece um cara todo, ó, vilão, vilão entrou em cena, hein. Vocês fazem isso na cabeça de vocês, né, que eu faço. Aí, não é o vilão. E aí, meio que isso vai desarmando você pra prever algumas coisas na história. E é muito legal a configuração desse mundo, né, e o fato de como as coisas... A mágica, que através de... eles chamam de scribings, eu não sei exatamente qual seria a tradução que seria usada, mas são códigos que são inseridos em objetos que dão senciência pra esses objetos, e que configuram esses objetos a exercer certos comandos de acordo com a situação. Então, se eu atirar esse livro no chão, ele pode estar configurado para abrir sempre na página 234. Mas, obviamente, se usa pra coisas mais complexas, tipo, fazerem rodas, andarem sozinhas, armas dispararem em certas situações, né, coisas nesse sentido. Só que é uma arte muito difícil. E uma arte que já foi muito mais potente, muito mais usada, e que se perdeu ao longo do tempo por causa de algo que aconteceu aqui. Já houve uma civilização, um tempo atrás, que tinha muito mais poder sobre isso. E um dos objetivos aqui é descobrir um pouco mais sobre essa situação. E essa protagonista, ela é uma ladra, e ela foi contratada por um preço altíssimo pra roubar algo de um banco. E, obviamente, esse algo do banco tem a ver com essa coisa toda dessas... desses scribings aqui. E aí a gente vai vendo, então, a história se desenvolver. Gostei bastante, tô curiosa pra ler a continuação. E tô feliz que esse livro vai ser publicado no Brasil, porque eu acho que é uma história diferente, que às vezes falta um pouquinho aqui sair um pouco mais do mesmo, assim. A gente tem tido algumas propostas, como The Starlessy, que também vem pela Morro Branco, como Feitiço dos Espinhos, que saiu recentemente agora pela Literalize, que tem um pouquinho... uma configuração um pouquinho diferente, e que eu acho que fazem diferença aí também. Estranho Ensohador também tem uma configuração um pouquinho diferente. Então, alguns livros que tem um quesinho a mais dentro do gênero de fantasia, é sempre legal. Em segundo lugar, eu vou colocar aqui Solitário, do Chabotê, que é um quadrinho, tá, gente? Eu já li desse autor um pedaço de madeira e aço, que também é um dos favoritos, porque é um quadrinho incrível, 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 incrível. E eu acho que a mágica desse autor é o fato de que ele praticamente não usa palavras. Ele é um quadrinho majoritariamente mudo, então são bem poucos os quadros que têm diálogo. E a gente vai conhecer aqui a história de um cara, ele mora num farol e nunca ninguém viu ele. Ele nasceu lá, os pais dele morreram, e ninguém vê ele. Porém, quando o pai dele tava pra falecer, ele acertou com um outro cara que faz viagens de barco. Ele deixou um dinheiro com esse cara e disse, ó, de tempo em tempo você vai lá e larga provisões pro meu filho, porque ele vai ficar preso no farol. E a única coisa que ele sabe aí sobre esse cara é que ele tem algum tipo de deformidade, alguma coisa que, por isso que ele se esconde do mundo. E aí, meio que um funcionário novo desse barco, que deixa lá, vai começar a se perguntar, né? Tipo assim, mas o que ele fica fazendo nesse farol, né? Será que ele não sente falta de ver o mundo? E aí, isso vai começar aí de encontro, né? Os pensamentos desse personagem vão de encontro com o personagem que tá lá, solitário. Então, é uma história muito sensível, é... muito bonita. Terminei em prantos, terminei em prantos, assim como um pedaço de madriaço. Então, recomendo muito. Dá a publicação da Pipoca e Nanquim. O terceiro livro que eu vou comentar com vocês foi uma premonição, uma previsão do mês passado. O que eu disse pra vocês? Vamos ver? Vamos ver aí, vou dar um segundo de dito pra vocês. Eu mostrei um livro no mês passado e ele disse assim, vocês podem escrever que o outro livro vai estar no vídeo mês que vem. Aguardem. Falei, não falei? Então, estamos aqui com Crooked Kingdom. De volta à Ravica foi finalizado em setembro. E, Maia, lemos cinco livros dentro desse projeto. Foram cinco lives. Teve vlog. Não rolou o vlog de Six of Crows de Crooked Kingdom, infelizmente, gente, porque no meio do caos não estava rolando, tá? Não veio aí, eu sinto muito. Mas eu acho que as lives a gente conseguiu debater muito sobre todas as coisas e conversar um pouquinho sobre cada um dos detalhes. Foi muito, muito especial ter feito essa leitura junto com a Maia, que é uma pessoa que curte tanto esse universo como eu. A gente tá se preparando pra série e provavelmente vocês vão ver mais conteúdo desenvolvendo o mundo Grisha um pouquinho mais à frente. E essa releitura eu fiz super especial. Eu me reapaixonei por esses personagens. Eu me lembrei ainda mais de por que este mundo é um mundo fantástico, em que eu me sinto tão confortável e tão feliz com as histórias da Libardugo. Ver a evolução deles, ver os laços de amizade, ver a forma diversa também como o autor traz eles aqui dentro dessa história, foi muito legal. E me deixou mó feliz, tá? Essa releitura, eu fiquei faceirinha. Depois, um livro que li, foi o primeiro livro que li depois da mudança, eu precisava de um livro, assim, ó, sossegado, de um livro que fosse leve, de um livro de uma autora que eu confiasse, assim, eu soubesse, sim, no fundo do meu coração, que a probabilidade de dar certo seria perto de 100%. E aí eu peguei Em Outra Vida, talvez, da Taylor Jenkins Reid, que foi aquele livro publicado aqui no Brasil antes de Daisy Jones, antes de Evelyn Hugo, pela Editora Record, que tem uma capa horrorosa, a capa vai se materializar aqui, porque nem a pau que eu vou comprar este livro físico com esta capa, vou esperar aí, ver se acontece alguma revolução, tá? Essa capa não diz nada sobre a história. E aí, mas aí eu peguei, olhei pra essa capa e pensei assim, ah, deve ser uma mãozinha com açúcar, assim, uma coisinha... As primeiras páginas do livro já ficam uma deprê total, porque começam a acontecer umas coisas doidas. E a história é basicamente assim, a gente tem a nossa protagonista, os pais e a irmã dela se mudaram, ela mora nos Estados Unidos, os pais e a irmã dela se mudaram pra Londres, quando ela era adolescente ainda, e ela ficou morando com os pais da melhor amiga dela pra ela terminar, né, o ensino médio nos Estados Unidos. Depois disso, ela segue a amizade com a amiga dela, que é a Gabi, e aí ela vai explorar outras cidades, vai... ela não sabe muito bem o que ela quer fazer e tal, mas ela nunca enxerga aquela cidade como a casa dela. E ainda, no momento atual, ela tá com 29 anos, ela acabou de se envolver com um cara casado, que ela não sabia que era casado, mas depois ela descobriu que era casado, e ainda assim ela deu uma continuadinha nessa situação, e ela resolve voltar. E nessa cidade tá, tipo, o crush da adolescência dela, o cara com quem ela teve um namorico ali, que, né, os dois também tá solteira, aquela coisa toda. E aí, na noite da festinha de boas-vindas dela, esse cara vai e tal, e aí ele... a Gabi quer ir pra casa, porque o marido da Gabi quer ir pra casa, e ela tá ficando na casa da Gabi, e aí ela... e o cara diz assim, ah, você pode ficar aqui comigo, que eu te levo em casa depois. E aí ela tem que tomar a decisão, se ela vai com a Gabi ou se ela fica com ele nesse bar. E o que a gente passa a ver daí pra frente nesse livro, é exatamente as duas opções, se ela tivesse ficado no bar e se ela tivesse ido pra casa com a Gabi. E aí, gente, é uma mais deprê que a outra. Porque vai acontecendo as coisas e você fica, meu Deus do céu, coitada dessa personagem. Que horror. E meio que você quer desfazer, só que você sabe que desfazer meio que daria o resultado do que tá acontecendo na outra linha temporal, digamos assim. Então, é muito doido, e se você leu outros livros da Taylor Jenkins Reid, você sabe que ela fala sobre muitas coisas nas histórias dela, e esse livro não é diferente. Vou fazer resenha pra vocês, como fiz os outros três livros da autora, e adorei. Adorei, vou desgravar as próximas leituras, né, os próximos livros dela. Na verdade, acho que tem uns dois, antes ainda que eu não li ainda, o que vai sair pela paralela, que eles anunciaram a capa recentemente, e um outro. E aí, aguardamos então Malibu Rising, que é o lançamento dela pro ano que vem, que eu provavelmente vou comprar na pré-venda, porque eu vou tá, assim, ó, surtada. E aí, o quinto livro deste favorito, sei o que eu ainda tô em dúvida se ele é um favorito ou não, eu não sei, eu não decidi. Eu vou ter que sentar e gravar a resenha desse livro, e ver se na resenha eu me decido o que eu tô sentindo. Eu vi que a editora tinha mandado o livro, porque eu comprei o e-book ali no e-book, eu vi que a editora tinha mandado o livro. Então, eu tô vendo se o livro chega pra eu poder gravar a resenha segurando o livro. Mas não tenho ainda, que é o Timbre. O último livro da trilogia é Saito, do Neil Shusterman. Vocês sabem, se você acompanha este canal, se você viu minha resenha do Ceifador, viu minha resenha da Nuvem, que eu amo essa história. E eu tava com um pouquinho de medo do que ia rolar aqui, tá? Do que estaria rolando. E eu não sei se eu fiquei satisfeita. Na verdade, eu sei, eu não fiquei satisfeita. Mas eu não sei se eu não fiquei satisfeita, porque eu tinha outras expectativas, porque eu achei que o autor acabou escolhendo um... caminho seguro, porque eu achei algumas coisas simplificadas. Eu não sei, eu preciso debater. Talvez eu precise assistir uns vídeos, resenhas de outras pessoas com spoiler pra ver o que as pessoas acharam. Talvez eu vá ter que fazer isso. Porque eu não consegui formar uma opinião ainda sobre o Timbre. Mas definitivamente, não foi um livro de cinco estrelas. Isso me deixa... Nossa, o Timbre tava na minha previsão de cinco estrelas esse ano? Eu já nem lembro mais, gente, porque eu boto... Pior que tava, eu acho. Eu não acertei nada aqui. Ai, ai, ai. Será? Nossa. Será que eu faço esse vídeo de novo pra 2021? Porque foi um fail. Um fail. Tá, mas vamos em frente. É isso, Timbre. Vai ser resenha aqui no canal. Juradinho pra vocês. A gente vai falar melhor sobre essa história. Se você já leu, me conta aqui embaixo se você ficou super satisfeito, se você tá com a pulga atrás da orelha também que nem eu. O que tá rolando? Eu não sei. Tô sofrendo um pouco. E de livros, são esses meus favoritos do mês. Outra coisa favorita do mês, me mudei. Em paralelo com ter sido um favorito do mês, também foi a treta do mês, né? Então, assim, é um paralelo um pouco complicado de fazer. Mas a minha coisa favorita do mês é ter me mudado. Porque era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. É uma coisa que eu considero uma conquista pessoal, porque eu tava querendo sair daquele lugar há muito tempo. E... Eu fiz um vlog aqui no canal contando todas as treitas e respondendo todas as perguntas sobre a mudança. É o vlog de número 93, então vocês vão lá assistir. E aí vocês podem voltar aqui e perceber que, né, eu fico até meio... Com tudo que rolou, ainda está rolando. É a sensação de estar num lugar novo, de ter coisas pra fazer, e ver as coisas arrumadinhas, e ir botando as coisas no lugar, é muito bacana. E vai ser uma coisa que ainda vou, e tipo, até o final do ano ainda, colocando os pingos nos ises, e arrumando as coisas, e decorando aqui, e decorando ali. E estamos de cenário novo! Yay! Eu posso fazer uns três cantos de cenário, quatro cantos de cenário diferentes aqui, então a gente vai dar umas rodadas aí pelo espaço, porque agora eu tenho um escritório pra trabalhar, pra gravar, então isso vai facilitar um pouco, porque eu não preciso mais fazer isso no meio da minha sala, ou no meu quarto, e aí eu posso ir mudando sem precisar causar tanto transtorno. Tá? Mas por enquanto esse é meu espaço favorito, ainda vou botar uma luminária ali pra ficar bonitinha, tá? Umas coisinhas aqui atrás, então vocês aguardem que as coisas vão se modificando conforme for dando pra fazer. Tá? Fora isso, não me pergunte favoritos do mês, porque assim, ó, eu não assisti nada, eu não ouvi nada, eu não busquei coisas novas esse mês, eu tava só pensando em sobreviver. Tá? Então me deem dicas aqui embaixo, de coisas legais pra assistir, de músicas novas que vocês curtiram esse mês, tá? Pra eu botar em dia a minha vida, tá? séries, filmes, coisas aí, tá? Porque eu me perdi um pouco no tempo durante essa mudança, e tô me situando ainda, mas vai dar tudo certo, tá? Quero saber de você qual foi a sua leitura favorita de setembro, me conta aqui embaixo nos comentários, tá? E se você é novo por aqui, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal, tá? Não custa nada, é de graça, tá? Tá custando zero reais se inscrever aqui no canal, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.